Niga Samurais mais um Piasse Não está junto minha povo I don't believe You know Yeba A mim padido na bição nando Lá com que eu sei tipo o comando Desde que tempo de silodiata Invejoso com figa canhota Mh 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 Dona papia mal de mim Mh 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 Lá com que eu sei que é bom Lê 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 Felicidade na chica Lê 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 Minha transbona fica A mim padido na bição nando Lá com que eu sei tipo o comando Desde que tempo de silodiata Invejoso com figa canhota Mh 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 Tudo da minha vida pode me descibir Lê 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 Felicidade na chica Lê 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 Minha transbona fica Alantoni na luta com vida Cure, cure pra salvar a família Sem lutas ninguém cair Conquistas e fofoca Alavizinho na dana se rosto Amigos corta se rosto Alanti chuma tingi Awosc tonight yardi Calentoni Naquinta fi lho Machu Naquinta con forçam Que tempo epasaforong Tan ale hired Tonnen la ronka Um amigo de onça, dois, com inveja que ela passa, três, não ganho um tarraça, quatro, milha de namorança Um amigo de onça, dois, com inveja que ela passa, três, não ganho um tarraça, quatro, milha de namorança Minho pariu na visão, não estou lá conseguindo ser tipo o comando Desde que tempo disse o idiota, invejou-se com o figa canhota Um amigo de onça, um amigo de mim, um amigo de minha vida bom estesse bem Lelelelelelele, felicidade na Ciga, lelelelelelelele, minha traste bona fica Passa um momento difícil de vida, mas sempre ao lado de minha grande família Que dão apoio, que dão suporte, filho macho para o trastebo sorte Vida é coragem, nunca pude desistir Ela é filho de uma jovem continuando a resistir Longe de minha terra, uma máquina é bisão Encanada fácil, vida de imigração Mantém o foco com determinação Por isso que se fofoca de que eles dizem um montão Vou blá blá, coloque um gajo na canta School of business, e a mani com tamanha E uma boa própria mal de nós Tudo de nossa vida é possível demais Uma boa própria mal de nós Tudo de nossa vida é possível demais Um amigo de Onça Dois, com inveja que la passa Tris, nunca juntar a raza Quatro, ninguém de namorança Um amigo de Onça Dois, com inveja que la passa Tris, nunca juntar a raza Quatro, ninguém de namorança Niga Samurais Esse tipo que ama roupa Quem que ama mais pescinta Guiné de São Nha povo, one love pa voz Ha, 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 ha Tchau, tchau. Tchau, tchau.